Olá, pessoal! Hoje eu vou começar a fazer uns mimos para dar de presente de Natal E um dos primeiros mimos que eu vou fazer é duas bolsinhas da Hello Kitty para dar para umas princesinhas que eu gosto muito Então, o fio que nós vamos usar para fazer essa bolsinha é o fio Molê da Círculo Eu peguei na cor branca a cor 0010 Vamos usar a cor Pink, cor 0390 Vamos usar o fio One em pouca quantidade na cor amarela e pouca quantidade também na cor preta Vamos usar uma agulha para crochê 3,5 mm da Círculo ou outra agulha de crochê Então, para começar, nós vamos fazer nove correntinhas Essa bolsa é super simples de fazer e fica uma gracinha Então, vamos laçar a nossa agulha, fazer nove correntinhas Fiz duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Vou aqui na próxima correntinha, já faço um ponto baixo E vou fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo Para cada correntinha Na última correntinha, nós vamos fazer quatro pontos baixos Então, aqui já fiz uma Um ponto baixo para cada correntinha Então, aqui na última eu faço um, dois, três e quatro pontos baixos Já vou escondendo meu fio aqui e continuo aqui do outro lado Fazendo um ponto baixo para cada correntinha E na última correntinha Nós fazemos quatro pontos baixos Vamos pegar aqui no início E vamos fazer um ponto baixíssimo Subimos uma, duas correntinhas E vamos seguir aqui fazendo ponto baixo Em cima de ponto baixo Da carreira anterior Aqui onde nós demos os aumentos Nós vamos aumentar novamente Então, para cada ponto do nosso aumento aqui Dos quatro aumentos Nós vamos fazer dois pontos Então, vamos fazer dois No próximo, dois No próximo, dois No próximo, dois No próximo aqui, dois E no último dos aumentos, mais dois Agora, seguimos fazendo um ponto baixo Um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior E quando chegarmos no final E quando chegarmos no final E os aumentos, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui Então, aqui nós vamos começar a fazer dois pontos baixos em cada ponto baixo da carreira anterior Vamos fazer dois pontos baixos em cada ponto baixo da carreira anterior Vamos pegar aqui As correntinhas e fazer um ponto baixíssimo Vamos subir novamente duas correntinhas E vamos fazer um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior E quando chegarmos no final E quando chegarmos aqui nos aumentos, nós vamos fazer dois pontos baixos novamente para cada ponto baixo da carreira anterior Então, cheguei aqui, vou fazer dois pontos baixos No próximo, dois pontos baixos No próximo, dois pontos baixos No próximo, dois pontos baixos E no próximo, dois pontos baixos Então, fizemos quatro aumentos aqui E seguimos agora fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo E nós vamos fazer a mesma coisa Vamos fazer mais quatro aumentos Dois Vamos começar aqui Dois 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 E dois Dois Vamos aqui Dois Vamos aqui nas correntinhas e fazemos um ponto baixíssimo Ficando assim, né? Vamos subir duas correntinhas novamente e vamos no próximo ponto, fazemos um ponto baixo, seguimos aqui fazendo um ponto baixo pra cada ponto baixo. E agora nós vamos fazer só um aumento aqui no início, um no meio e um no final. Então, aqui no início dos aumentos, né, eu vou fazer um aumento, faço um ponto baixo agora pra cada ponto baixo, aqui no meinho, ó, do primeiro aumento que nós fizemos, eu faço um aumento. Sigo fazendo dois pontos baixos, foi o que nós fizemos aqui, né, dois pontos baixos e um aumentinho. E agora faço dois pontos baixos, né, no mesmo espaço. Então, agora eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Cheguei aqui, onde eu vou fazer novamente meu aumento. Então, aqui, vou fazer dois pontos baixos, vou fazer um ponto baixo pra cada ponto baixo. E vou fazer aqui no meinho, dois pontos baixos no mesmo espaço. Faço um, dois pontos baixos normal, e aqui eu faço mais um aumento. E sigo fazendo mais um, dois pontos altos, dois pontos baixos pra terminar a carreira. Vou aqui no meu espaço de correntinha e faço um ponto baixíssimo. Então, fizemos mais uma carreira, né? Vamos fazer duas correntes e vamos continuar a fazer um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Dessa vez, nós vamos aumentar novamente só três vezes. Então, aqui onde nós fizemos o aumento, nós vamos fazer novamente um aumento. Aí, fazemos um, dois, três pontos baixos. E aqui, vamos fazer mais um aumento. Agora, seguimos aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. Quando chegarmos lá, no aumento da carreira anterior, nós fazemos mais um aumento. Cheguei aqui no meu aumento. Então, eu faço dois pontos baixos. Aí, faço um, dois, três pontos baixos. E faço mais um aumento. Aí, faço mais um, dois, três pontos baixos. E faço mais um aumento. E sigo aqui sem fazer nenhum aumento. Termino a minha carreira pegando aqui no meinho das correntinhas. Nós vamos fazer um total de dez carreiras, tá? Já fizemos uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos fazer agora duas carreiras sem aumento. Então, eu vou fazer as minhas duas aqui e volto com vocês quando eu terminar. Fiz a sétima carreira. Fiz a sétima carreira, agora estou na oitava. Cheguei aqui próximo aos primeiros aumentos que nós fizemos. Eu vou fazer um aumento. Vou fazer uma, duas, três, quatro, não, cinco. Na sexta carreira, na sexta, no sexto ponto baixo, nós vamos fazer mais um aumento. Vamos contar mais um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos sem aumento. No sexto ponto baixo, nós fazemos um aumento. Aí, seguimos aqui, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. Até chegar lá, próximo do aumento que a gente fez. Esse aumentinho aqui da parte de baixo, né? Ó, aqui. Então, eu cheguei aqui. Vou fazer um aumento. Aí, vou contar um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos sem aumento. No sexto, eu faço um aumento. Aí, conto um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu faço novamente, novamente, um aumento. E aí, terminei minha carreira. Faço um, pego aqui e faço um ponto baixíssimo. Tá? Ficando assim. A próxima carreira também, vamos fazer a mesma coisa. Com um aumento. Eu volto no final dela com vocês. Essa é a décima carreira. Essa é a décima carreira. Cheguei perto aqui do último aumento. Então, um pontinho antes, eu vou fazer um aumento. Sigo aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. Até chegar próximo do aumento do meio, tá? Tá? Que está aqui, ó. Aí, eu vou fazer um aumento também. Cheguei aqui um pontinho antes dele. Já faço um aumento. Sigo aqui, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. Até chegar no pontinho antes do próximo aumento. Cheguei aqui um ponto antes do próximo aumento e faço um aumento. E sigo aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo. E faço os aumentos da mesma forma aqui do outro lado. E volto depois com vocês. Essa é a décima primeira carreira, pessoal. Que é a carreira que nós vamos fazer a orelha. Então, eu não fiz... Eu comecei aqui e não fiz nenhum aumento. Pronto. E vou fazer até chegar aqui nesse ponto. Que eu vou mostrar já já para vocês. Ó, nós vamos pegar essa direção do início aqui. E vamos seguir aqui, começando a orelha aqui. Eu vou fazer aqui só mais um pontinho. Ó, deixa eu mostrar aqui mais de perto para vocês. Seguindo nessa direção. Tá? Aí, o que que eu vou fazer? No primeiro ponto, eu vou fazer um meio ponto alto. No segundo ponto, eu vou fazer um ponto alto. No terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto duplo. Do mesmo ponto, eu faço mais um ponto alto duplo. No próximo ponto, eu faço três... Um ponto alto triplo. Dendo três laçadas na agulha. Faço mais uma vez, um ponto alto triplo no mesmo espaço. Laço minha agulha, faço um ponto alto duplo no espaço seguinte. Laço duas vezes, mais um ponto alto duplo no espaço seguinte. Laço a agulha uma vez, faço um ponto alto. Laço a agulha, faço um meio ponto alto no espaço seguinte. Ficando a orelhinha assim. Agora, eu vou dar um espaço... Com pontos baixíssimos... De um... Dois... Três... Quatro... Deixa eu ver direitinho aqui... Pra não haver erro... Mas é isso mesmo. Vamos fazer cinco. Cinco meio pontos... E vamos começar tudo novamente, ó. Aqui no quinto, vamos fazer um ponto baixo. Daí, nós no próximo, fazemos um ponto alto. No próximo, um ponto alto duplo. Mais um ponto alto duplo aqui no mesmo espaço. No próximo, um ponto alto triplo. Mais um ponto alto triplo aqui no mesmo espaço. Um ponto alto duplo no próximo espaço. Um ponto alto duplo no próximo espaço. Mais um ponto alto duplo aqui no mesmo espaço. Um ponto alto no próximo espaço. Passo... Meio ponto alto, um ponto alto duplo no próximo espaço. Um ponto baixo... E continuo aqui em ponto baixo. Até terminar a carreira. Ficando assim a orelhinha. Então, vamos terminar a carreira e eu volto com vocês. Terminei aqui a parte branca, pessoal. Agora, eu vou começar a fazer uma carreira de ponto baixo na cor pink. Nós vamos começar aqui, depois do meio ponto. Meio ponto que a gente fez da orelha. Porque depois nós vamos fazer uma carreira de ponto alto aqui ao redor. Aí, a gente não precisa cortar o fio. Então, eu amarro meu fio aqui. Faço duas correntinhas. E faço uma carreira de ponto baixo. Aqui, sem precisar fazer nenhum aumento, tá? Só ponto baixo em cima de ponto baixo. Quando chegar aqui na parte da orelha, eu volto com vocês. Cheguei aqui na parte da orelha. Então, pra cada ponto, meio ponto e ponto alto, nós vamos fazer um ponto baixo. Normal. O ponto alto duplo, também. Nós vamos fazer apenas um ponto baixo. Agora, aqui no ponto alto triplo, nós vamos fazer dois pontos baixos no primeiro ponto alto triplo. E dois pontos baixos no segundo ponto alto triplo. E depois, a gente continua aqui, a mesma coisa. Um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Na outra orelha, nós faremos a mesma coisa. E eu volto aqui no final com vocês. Cheguei aqui no final. Vou fazer um ponto baixíssimo. Nas correntinhas. E vou subir uma, duas, três correntinhas. E agora, eu vou fazer uma carreira de ponto alto. Aqui. Com cada ponto baixo, a gente vai fazer um ponto alto. Sem precisar, também, fazer nenhum aumento. Só ponto alto em cima de cada ponto baixo. E nós vamos fazer essa carreira até chegar aqui, no último ponto baixo aqui, antes de chegar na orelha. Aí, eu volto com vocês, quando chegar aqui. Bom, então, cheguei aqui no final. Fiz um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, na segunda correntinha. Vou subir um, dois, três correntinhas. Vou pegar só na alcinha de trás. E vou fazer um ponto alto para cada ponto baixo aqui da carreira anterior. Pegando só a alcinha de trás, tá? Ficando assim, ó. E nós vamos fazer essa carreira sem nenhum aumento, também. E quando chegar aqui, no último ponto baixo, antes de chegar na orelha, nós vamos parar. E eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, pessoal. Vou fazer uma corrente. E vou cortar o meu fio, já deixando um pedaço bem, bem grande, pra gente costurar depois a bolsinha. Então, agora, é só vocês fazerem outra parte, igual a essa. E a gente vai unir, colocar os olhos, né? E unir. Colocar os olhos, colocar a boquinha e os miauzinhos e unir. Terminei, pessoal. Agora, a gente tem que fazer outra parte, igualzinha a essa. Mas, vamos já começar a fazer o lacinho. O lacinho, eu pego dois fios, tá? Juntos. Faço um anel mágico. O anel mágico é assim, bem diferente. Daí, eu faço uma. Fazer com essa agulha mesmo. Duas. Três. Quatro. Cinco correntinhas. Laço o meu fio três vezes. E faço dois pontos altos triplos. Bem difícil fazer com essa agulha, mas eu quero que ele fique bem firme, né? Então, o melhor é fazer com essa agulha mesmo. Eu não fecho, tá? Ó, faço ponto alto triplo e deixo sem fechar aqui, ó. Faço novamente mais um ponto alto triplo. Laço, puxo dois. Laço, puxo dois. E laço, puxo dois. Agora, eu fecho todos de uma vez e faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou aqui no anel e faço um ponto baixíssimo. Vai ficar assim, tá? Agora, eu faço novamente um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Deixa eu puxar aqui. Daí, eu faço novamente três pontos altos, dois pontos altos triplos aqui dentro. Puxo dois, puxo dois, puxo dois e deixo na agulha. Novamente, puxo dois, puxo dois, puxo dois. Agora, puxo todos de uma vez. E faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou aqui dentro e faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e corto meu fio. Eu vou deixar um fio grande pra gente aproveitar depois e já costurar o nosso lacinho. Aqui eu... Deu problema aqui, pessoal, mas, ó, voltei aqui. Então, agora é só puxar aqui o lacinho. Amarrar. Aqui a gente passa esse fiozinho maior, umas três vezes aqui, ó. E depois é só prender lá no... Na Relokit. Vou amarrar mais novamente aqui. Aqui. Bom, então, vai ficar assim o lacinho. Fica bem bonitinho, ficou bem firme. Porque eu usei dois fios e fiz com a agulha, com a mesma agulha, né? Então, agora vamos fazer o narizinho da Relokit. Opa! Eu vou usar o fio Anny. Vamos usar ele duplo também. Então, eu vou puxar aqui. Uma quantidade. Vou laçar o meu fio. Vou fazer quatro correntinhas. Na próxima correntinha, eu já faço um ponto baixo. Na próxima, eu faço quatro pontos baixos. Agora, faço aqui mais um ponto baixo. Deixa eu esconder esse fiozinho. E aqui... Na última correntinha, eu vou fazer novamente quatro pontos baixos. Faço uma correntinha e já corto meu fio. Opa! Deixando também um pedaço o suficiente pra gente tá costurando depois, tá? Deixa eu puxar aqui. Ó. Agora é só costurar aqui. Já vamos deixar os olhos também pronto. Então, já fizemos o lacinho, já fizemos o narizinho. Agora, vamos fazer os olhos. Os olhos também vamos fazer com fio duplo. E a mesma coisa do narizinho. Laço minha agulha. Faço quatro correntinhas. Aqui, eu tô usando o fio lisa preto. Como eu não tenho o ane, eu vou usar o lisa. Fica legal também, porque fica meio brilhante, né? Fica legal. Então, aqui é a mesma coisa, ó. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. No último, eu faço quatro pontos baixos. No último, né? Como eu falei, quatro pontos baixos. Meu celular tá desligando sozinho, não sei por quê. Então, eu fiz um, dois, três e quatro. Nossa, que difícil aqui. Puxo aqui meu fiozinho. Fuscou nele. E vou fazer aqui mais um ponto baixo. E aqui no último, nós fazemos mais quatro pontos baixos. Pegamos aqui o primeiro ponto. Fazemos um ponto baixíssimo. Nossa, ficou muito apertado o meu ponto. Hiper apertado. Peguei aqui no meio do fio ainda pra cima. Agora foi. Aí, eu faço um ponto na corrente. Já corto também o suficiente pra tá costurando. Agora, é só fazer o outro olho. E aqui esse fio depois a gente esconde aqui atrás. Então, é só fazer o outro olho e a outra parte. E depois a gente volta pra unir. Bom, pessoal, vamos costurar, então, a boquinha da Hello Kitty. Eu costumo colocar bem aqui, ó. Nessa parte aqui de onde a gente iniciou a nossa carreira. Aí, centralizo bem aqui e vou dando os pontinhos. Tá? Ó, dessa forma aqui. Aí, eu vou costurar a minha aqui e volto depois ensinando vocês a costurar os olhos. Vamos costurar, então, agora, pessoal, o olhinho, né? Da Hello Kitty. Eu costumo costurar ele aqui, ó. Próximo também aqui do início, ó. Pra cima um pouquinho do início. E a mesma coisa. Vamos dando os pontinhos, né? Aqui. 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 O outro olho também é a mesma coisa. A gente vai colocar o outro aqui. No ladinho. Então, vamos costurar os dois olhos. Depois, eu volto com vocês. Agora, pessoal, vamos fazer primeiro aqui os miauzinhos, né? Da nossa Hello Kitty. Então, eu pego o fio preto. Dou dois nozinhos aqui. Vamos pegar também aqui do centro aqui. Dessa parte aqui, onde nós iniciamos. Vamos pegar aqui bem no meio do ponto pra não escapar o nozinho, né? E aí, é só fazer assim, ó. Aí, eu volto aqui do ladinho. Puxo esse mais aqui, ó. Pego aqui do ladinho também. E puxo mais um aqui. Ficando assim. Dá uma puxadinha, né? Pra não ficar muito folgado. Vamos aqui atrás e... E arremato o fio. E agora, vamos fazer do outro lado. A mesma coisa, tá? Agora, só prender o lacinho. Aqui próximo da orelha. Eu pego um das pontas de fio, passo por aqui. Deixo lá atrás, pego a outra ponta. Passo aqui no outro buraquinho. E agora, é só costurar ela aqui atrás. Vamos pegando aqui nos pontinhos pra ficar bem firme. E volto aqui. Pegar só um pontinho aqui. E aqui, a mesma coisa. Depois, a gente amarra aqui. E arremata. Agora, pessoal, vamos unir as duas partes. Pego o meu fio, que eu deixei bem comprido. E vou unir aqui as laterais, onde nós fizemos os pontos altos. Pegando pontinho por pontinho. Aqui. E costurando até chegar aqui na outra ponta. Aí, eu volto com vocês pra gente fazer a alcinha. Terminei de costurar. Já coloquei, já arrematei meu fio. Coloquei aqui do lado direito, né? Ficando assim. Agora, nós vamos fazer a alcinha. Então, nós vamos pegar aqui, bem aqui no meio. E vamos amarrar o nosso fio. E vamos fazer 90 correntinhas. Se vocês quiserem fazer mais que 90, aí fica a critério de vocês. Eu achei que, pra criança, com 90 correntinhas tá de bom tamanho. Então, vamos fazer as 90 correntinhas. Quando chegar lá no final, eu volto com vocês. Terminei minhas 90 correntinhas. Vou pegar aqui no meinho. E vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, eu já vou pegar, pra não precisar depois ficar pegando e fazendo emenda de fio. Eu já vou pegar aqui. Olha, bem aqui, onde a gente fez aqui o ponto. Vou pegar aqui do outro lado. Bem aqui próximo da alça mesmo. Assim, vou pegar o meu fio e vou fazer um ponto aqui, fechando. Não deu certo. Escapou. Opa! Agora escapou tudo. Pera aí. Já vou fechando aqui essa lateralzinha, pra ficar mais bonitinha. Tá? Então, faço aqui um ponto baixíssimo. E deixa eu pegar de outra forma. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui do outro lado. Fechando. Nossa, tá difícil, né? Eu não quero fazer emenda. Por isso que eu já tô querendo fazer assim. Ó. Deu certo agora. Aí vocês puxam o fio bem aqui, pra ficar fechadinho aqui, ó. E agora, vamos continuar aqui na nossa alcinha. Vou fazer aqui um ponto baixo, ó. Uma corrente, quer dizer. Vamos pegar aqui na nossa alcinha. Vamos virar a corrente certinha. E nós vamos fazer um ponto baixíssimo. em cada correntinha que a gente fez, até chegar lá do outro lado. Pra nossa alcinha ficar mais... Mais grossinha, mais bonitinha. Tá? Então, pega aqui em cada ponto, cada corrente, e faz um meio ponto. Desta forma, tá? Até chegar lá no final. Vai ficar assim. Aí, quando chegar no final, eu volto com vocês novamente. Cheguei aqui no final, pessoal. Aí eu vou... Agora, eu vou pegar aqui, ó. Nesse pontinho aqui, passar o meu ponto. Aí, pego aqui do outro lado também. Pra gente fazer a mesma coisa que a gente fez lá do outro lado. Que eu tô fazendo de tudo pra não ter emenda. Por isso que... Fica, às vezes, até meio complicado. Mas eu detesto fazer emenda de fio. Mas, ó, ficou legal aqui. Então, a gente faz assim. Faz um ponto... Um ponto baixo. Ou uma corrente. Nossa, tô ficando meio agagá, hein? Mudando, trocando o nome dos pontos. Aqui eu... Prendo bem. E vai ficar assim, ó. Nossa bolsinha, ó. Passo o fio aqui por dentro. E eu vou dar uma dica pra vocês. Espera só um pouquinho. A dica que eu queria dar pra vocês é assim. Pra orelha ficar bem durinha. Sempre durinha. A gente pega e mistura um pouco de água. Na cola. Cola de... Cola lavável. Cola de usar em escola, né? A gente pega um pouco de água. Vou tirar essa tampinha. Porque ela não tá saindo por ali. E passa... Um pouco de cola aqui. Misturado com água. Daí a orelhinha dela fica bem... Bem em pezinha. Bem firme. Bem durinha. Eu passo na... Nas duas... Orelhas da frente. E na parte de trás também. Aí depois é só deixar secar. E pronto. E pronto. E... Se você fizer pra vender. Depois você já avisa pra mãe, né? Da criança. Que quando ela lavar, ela pode fazer a mesma coisa. Passar um pouco de cola. Cola tenais. Outra cola lavável. Aqui na orelha. Ou... Outro tipo de cola, né? Aí é só deixar secar agora. E fica bem... Bem durinho aqui. A nossa orelhinha. Espero que vocês tenham gostado. Então, né? Ficou bem graciosinha a nossa bolsinha. E se vocês gostarem, dê um joinha. Se inscreva aí no nosso canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijos. E se inscreva aí no canal.